E atenção, foi encontrado o barco que virou com oito pescadores em Santa Catarina depois da passagem do ciclone. A repórter Chara Alencar tem as últimas informações pra gente ao vivo. Bom dia, Chara. A Marinha está fazendo um alerta para outros pescadores, é isso? Está sim, Thiago. Bom dia pra você e pra quem está com a gente no Alerta Brasil. Pois é, esse alerta da Marinha é porque a embarcação não afundou e sim emburcou. O que acontece nessa situação aí é que a estrutura superior vira pro fundo e fica flutuando ali na água. Olha só, como antecipou no início, a Marinha emitiu um alerta porque essa embarcação está ali, uma parte dela submersa, parcialmente submersa. E isso está trazendo riscos para a navegação na região. A Marinha não informou o local onde esse barco pesqueiro foi localizado, tampouco informou a distância da costa catarinense. Agora, as buscas pelos dois tripulantes continuam. Eles ainda estão desaparecidos e as buscas continuam. Duas, uma aeronave e um navio, melhor dizendo, estão aí fazendo buscas incessantes para encontrar os dois. Volto contigo no estúdio, Thiago. Chara, muito obrigado pelas informações e um bom trabalho pra vocês aí.